Tá com saudade de viajar, né, meu filho? A gente também tá. E é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo, pra responder a pergunta. Quando a gente vai poder viajar de novo? Fica aí que a gente te conta tudo. Olá, pessoal! Olha só, a gente começando um novo dia, e dessa vez já pensando no futuro. Afinal, feras de julho chegando, um monte de país aí voltando ao novo normal, e tem até parque de diversão com data de reabertura. Então a pergunta do milhão é, quando a gente vai poder viajar de novo? Claro que é impossível hoje em dia você dar uma data específica pra isso, mas já existem várias notícias e informações do turismo rolando pelo mundo, que dão um grande panorama aí do que nos espera no futuro. Então, claro, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, e compartilha com os amigos também, porque tem muita gente querendo viajar, e esse vídeo vai ajudar você a se planejar e saber o que te espera. Então vamos lá! A primeira coisa que você precisa saber é que, enquanto não houver uma vacina contra o coronavírus, o turismo nunca mais vai ser o mesmo. E, infelizmente, esse é um sonho distante ainda. Mais do que isso, a Organização Mundial de Saúde já disse que pode ser que essa doença seja endêmica, ou seja, que ela nunca vai embora. Então, precauções e a forma de viajar com certeza vão mudar completamente daqui pra frente. Mas a gente ainda está falando de quando isso vai acontecer, é quando a gente vai poder experimentar essas novas formas de viajar. Afinal, a gente não pode mal sair de casa, quanto mais embarcar num avião, entrar num cruzeiro, fazer qualquer coisa fora da nossa região. Mas mesmo sem uma vacina, muitos países, principalmente na Ásia e na Europa, começam a voltar à vida normal e a reabrir, inclusive, o turismo interno. E isso está acontecendo porque esses países conseguiram controlar já essa doença de uma forma significativa e eles começam a falar para as pessoas, olha, você pode viajar aqui dentro do país por enquanto. Claro, com várias novas regras aí de saúde e de segurança. E aí a gente começa a olhar para esses países para saber o que pode acontecer com a gente. Muitos países europeus começaram a reabrir para o lazer e para o turismo interno dois meses depois que a curva de contaminação atingiu o pico. Mas ainda não há plano nenhum para reabrir o turismo externo. O que se sabe é que isso não vai acontecer com pelo menos quatro meses desde o pico dessa contaminação. Como exemplo, a Itália e a Espanha tiveram um pico de contaminação no final de março e começaram a reabrir o país e o lazer e o turismo interno somente no final de maio. Esse é um exemplo que a gente pode seguir porque a gente está vendo como o mundo está se adequando a essa doença para saber como a gente vai também fazer aqui no nosso país. Pelo menos é o que se espera. Poucos países como Grécia e República Tcheca pensam em reabrir o turismo pelo menos para a União Europeia agora em junho já. Mas também vão ter várias regras e inclusive se estuda testar todos os turistas que chegarem ao país. Aquele teste rápido. Mas ao mesmo tempo que esses países conseguiram provar que dá para controlar essa doença e conseguiram controlar, eles não querem que o vírus volte para o país. E isso significa fronteiras fechadas para quem não está no mesmo patamar de controle que eles. E como vocês sabem, o Brasil está muito longe desse controle. Os Estados Unidos foram os primeiros a anunciar que não vão mais permitir a entrada de brasileiros ou de qualquer outra pessoa que esteve no Brasil nos últimos 14 dias em terras norte-americanas. Isso significa que mesmo que você queira, mesmo que você tenha a possibilidade, mesmo que o turismo nos Estados Unidos esteja aberto, não vai ser possível entrar no país. E isso é por tempo indeterminado. O motivo é porque aqui não está nada controlado. Na verdade, a curva de contaminação continua crescendo e o Brasil assumiu o topo do ranking do número de mortes diárias passando, inclusive, os Estados Unidos. Então o país vetou a nossa entrada falando que assim, a gente não quer a recontaminação. Então não se entra mais brasileiro. Claro que existem algumas regras. Quem é morador, quem é casado com um morador ou uma norte-americana, enfim. Mas basicamente a grande população não pode mais ir. E os Estados Unidos são só o primeiro. A chance disso acontecer cada vez mais com outros países é enorme, porque muitos estudos apontam que o Brasil vai se tornar o epicentro da doença. E se isso realmente se confirmar, a gente não vai ser bem-vindo praticamente em lugar nenhum do mundo. E limpar essa imagem vai demorar muito tempo. A única coisa interessante da Europa reabrir o turismo antes do Brasil é que a gente vai poder analisar o comportamento de como as coisas vão funcionar por lá, né? Será que os números de casos vão aumentar? Vai ter uma nova recontaminação? Mais do que isso, né? Quais são os procedimentos de segurança que são fundamentais? Aqueles que dão certo, aqueles que não dão. Então isso é uma coisa que todos os outros países, inclusive o Brasil, devem ficar de olho para saber como implantar de novo o turismo, mesmo que seja gradativamente. Uma coisa que se espera do turismo é que provavelmente, se esses países não tiverem testes para fazer nos turistas assim que eles chegarem no país, eles podem exigir uma quarentena de 14 dias. Então já se sabe que o turismo externo vai voltar de uma forma muito lenta, porque ninguém vai querer viajar para ficar 14 dias trancado dentro de um hotel. Isso não faz o menor sentido. Apesar dos países europeus terem um comportamento muito parecido em relação ao turismo, na Ásia a situação é bem diferente. Cada país está adotando uma medida bem única. A Tailândia, por exemplo, já falou que fica fechada pelo menos até o final de junho. A Indonésia não abre antes de outubro. E a Índia continua no lockdown total, sem qualquer previsão de reabertura. Então a Ásia é uma situação bem peculiar, porque os países estão em fases diferentes de contaminação. É diferente da Europa. Estava todo mundo meio que caminhando junto e chegaram ao pico da curva meio que junto também. Na Ásia, cada país está passando de uma forma. Inclusive o Japão vai começar com uma campanha muito grande. Já se espera isso para voltar ao turismo, visto que tem as Olimpíadas programadas para o ano. Então o Japão vai começar esse turismo interno e tentar também limpar essa imagem e mostrar que o país está seguro para receber o maior número de turistas, já que você tem um evento do porte de umas Olimpíadas para acontecer o ano que vem. As principais companhias aéreas brasileiras já informaram que elas estão de olho principalmente no mercado chinês. Afinal, foi o primeiro país que começou a voltar ao normal e onde o turismo interno reabriu aos poucos. Na verdade, os CEOs da Azul, da Gol e da Latam participaram todos juntos de uma live para falar justamente do mercado e todos foram unânimes. O turismo vai voltar em três etapas. A primeira, o turismo interno com voos de curta duração. E isso eles esperam que aconteça até o final de junho. Obviamente esperando que os casos comecem a diminuir. A segunda etapa são os voos nacionais ainda, mas aqueles de longa duração, para você ter uma livre circulação de voos dentro do país. E a última etapa é, obviamente, os voos internacionais, desde que esses países comecem a aceitar os brasileiros novamente, que é uma coisa que a gente não sabe como vai acontecer. E mais do que isso, não existe nenhuma previsão para quando isso vai acontecer. A única etapa que tem qualquer tipo de previsão é a primeira para o final de junho, caso realmente os casos comecem a cair. Tanto que os representantes das três companhias aéreas falaram que a expectativa é que o turismo interno cresça muito, por vários fatores, principalmente em questão de saber aonde você vai poder entrar ou não, e mais do que isso, questões financeiras. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, que tem até uma pesquisa falando um pouquinho dessa preocupação. Mas apesar de todas essas expectativas que os CEOs falaram, inclusive da Latam, a gente foi surpreendido com a notícia de que a Latam entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Num primeiro momento, a Latam do Brasil não entrou, mas não se sabe o que pode acontecer. Porque também saíram outras matérias falando que existem várias aeronaves da Latam que provavelmente vão ser devolvidas por questões de inadimplência. Mais do que isso, o próprio presidente da Latam confirmou que até o final deste ano a frota vai ser reduzida em até 40%. Então a gente realmente não sabe o que vai acontecer com essas empresas. Está tudo muito complicado. A gente está vendo companhia aérea com problemas em vários países. A Lufthansa já falou que ela precisa da ajuda do governo alemão para conseguir se recuperar. O mesmo está acontecendo com a Alitalia na Itália e também com a TAP em Portugal. Então isso é importante para a gente saber que o que está sendo dito agora não quer dizer muita coisa porque isso pode mudar a qualquer momento. E um grande exemplo disso são as companhias de cruzeiros. As maiores já anunciaram que as operações mundiais de cruzeiros estão suspensas pelo menos até 31 de julho. Só que essa data já foi alterada várias vezes. Começou no final de maio, depois mudou para o meio de maio e agora a gente já está em 31 de julho sem qualquer operação de cruzeiros pelo mundo. A temporada de cruzeiros na Europa, por exemplo, é até setembro normalmente. Então mesmo que volte em agosto vai ser um período tão pequeno que a gente não sabe nem depois o que vai acontecer com esses navios, se eles vão vir para o Brasil, se eles vão para os Estados Unidos, se eles vão para a Ásia, para outros lugares. Então o que é dito agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Pode ser que mude a qualquer momento. O grande problema que a gente enfrenta hoje aqui no Brasil é que a gente não sabe quando a gente vai chegar no pico da curva de contaminação. A gente não sabe como a gente vai se comportar quando chegar nesse pico, ou seja, quanto tempo a gente vai ficar nele e nem como vai ser a queda depois disso. Alguns países da Europa a queda foi super acentuada, então por isso que eles já estão reabrindo dois meses depois de chegar nessa curva. Mas a gente não sabe como vai ser no Brasil porque o país é muito grande e a gente tem um grande problema que é a falta de estatísticas. Na verdade, estima-se que o Brasil pode ter sete vezes mais casos do que os oficiais. Então é muito difícil saber como vai ser o comportamento do Brasil daqui para frente. Um estudo norte-americano super recente acredita que o Brasil vai ter 125 mil mortes até agosto e que ele vai ser o epicentro da doença, passando inclusive os Estados Unidos. Então o tempo de recuperação de imagem do Brasil diante do resto do mundo vai ser muito demorado. Isso indiferente do que você acha em relação às nossas questões políticas. Se você concorda, não. Se você acha que tem que ter quarentena, não. Se você acha que tem que reabrir tudo de uma vez. O que importa no quesito turismo internacional é que os outros países acham da gente. E está todo mundo descortando do que está sendo feito aqui. E em relação ao turismo nacional, está muito claro que as ações vão ser tomadas principalmente no âmbito municipal e estadual. Vão ser esses governos que vão definir como vai ser a reabertura do turismo, não o nacional. E aí o internacional. A gente vai depender do que os outros acham da gente, que vai ser mais complicado ainda. Um dado interessante para a gente levar em consideração é uma pesquisa feita por um portal de busca de voo super recente com 3 mil turistas da América Latina. É uma pesquisa que abordava justamente isso que a gente está falando aqui. Quando a gente vai poder viajar de novo e como vai ser o turismo daqui para frente. E essa pesquisa mostrou que a maior preocupação do turista, não só brasileiro, mas de toda a América Latina é em relação à questão financeira. As pessoas estão muito preocupadas com essa parte porque elas não sabem se elas vão estar com grana para viajar de novo. E mais do que isso, como vai estar o câmbio? Como vai estar esse país? Como vai estar a economia do seu país e do país que você quer viajar? E a segunda preocupação é em relação ao quanto você vai poder aproveitar a sua viagem. Isso principalmente em relação aos pontos turísticos. Eles vão estar abertos? Vai ter limitação de público? Como que eu vou curtir a minha viagem? Imagina você investir uma grana super pesada para fazer a viagem dos seus sonhos para Paris e você chega lá e você não pode entrar no Louvre, você não pode subir na Torre Eiffel, você não pode circular livremente na Champs-Élysées, você não pode aproveitar a viagem como você gostaria. A gente está vendo que os países da Europa que já reabriram, a situação está bem complicada. Os shopping centers, por exemplo, hoje eles funcionam como um sistema de trânsito. Você tem corredor para ir, você tem corredor para voltar, você tem semáforo para você cruzar de um lugar para o outro, você tem lugar para esperar para entrar dentro de uma loja, a maioria dos restaurantes não está aberta, você não sabe se você vai conseguir acessar aquele lugar. A própria Disney já anunciou que vai reabrir a partir de julho, mas com várias mudanças. Não vai ter interação com os personagens, ou seja, nada de tirar foto com o Mickey, nada disso. Você não vai poder acessar os restaurantes na hora que você quiser, vai ter um número super limitado. Você não vai poder comprar o ingresso na hora, só vai poder entrar quem tiver ingresso reservado. Não se sabe quanto tempo você vai conseguir para reservar esses ingressos. Por isso, acredita-se que as pessoas vão realmente investir muito pesado no turismo nacional. Vai ser um turismo de um período menor, onde você vai ter mais controle da sua viagem. Se você tiver qualquer problema, você volta correndo para casa. E não vai perder uma grana que talvez você invista e não consiga ter o retorno esperado. E outros dados que a gente pode levar em consideração também para saber como vai ser o funcionamento do turismo daqui para frente é como as grandes empresas estão se comportando. Porque, afinal, elas têm equipes gigantescas por trás delas, analisando tudo para saber quando vai ser seguro voltar. E a Globo, por exemplo, já anunciou que ela vai retomar as gravações das novelas a partir do dia 3 de agosto. Ou seja, ela só considera que a partir de agosto as coisas vão estar boas suficientes para você ter uma vida normal que seja ali na sua cidade, no caso da Globo, no Rio de Janeiro. Então, a gente começa a entender que, por exemplo, para ir para o Rio de Janeiro, se uma empresa do porte da Globo não considera viável antes disso, para o turismo também isso não vai acontecer. E especialistas do mercado apontam que o turismo nacional realmente só vai ser possível de você aproveitar de uma forma legal mesmo a partir de setembro deste ano. Então, esse é um dado que está se levando muito em consideração no mercado para as coisas estarem finalmente entrando no eixo para você fazer o turismo interno. Consequentemente, a expectativa de acontecer algum tipo de turismo internacional de uma forma que seja proveitosa e segura não vai ser em 2020. Vai ficar só para o ano que vem. Mas, como eu já disse ao longo desse vídeo, tudo pode mudar. O que é dito hoje não significa que é uma regra. E a realidade é que a gente não sabe quando a gente vai poder viajar de novo realmente de uma forma segura e tranquila e que seja possível aproveitar. Tudo é só uma especulação. A gente tem que continuar olhando o que vai acontecer nos outros mercados e nos outros países para saber como a gente talvez se desenrole daqui para frente. Tomara que a gente tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima. Tchau.